O Espírito de Cristo por Andrew Muell Capítulo 12 O Espírito convence do pecado Quando ele, o Consolador, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Acelemos em João capítulo 16, versículo 8 A íntima conexão entre esta passagem e a que a precede não é sempre percebida. Antes que o Espírito Santo convencesse o mundo do pecado, ele deveria vir aos discípulos. Jesus já teria retornado ao Pai e o Espírito Santo seria enviado para tomar seu lugar nas vidas dele. Ele faria sua casa neles e através deles começaria sua obra de convencimento no mundo. Os discípulos viriam a perceber que a obra do Espírito Santo, batalhar com os homens e convencer o mundo do pecado, somente poderia ser realizada conforme ele tivesse uma base firme na terra neles. Eles deveriam ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Receberiam o poder do alto como o único propósito de torná-los instrumentos através de quem o Espírito Santo pudesse alcançar o mundo. O poder convencedor de pecado do Espírito deveria habitar neles e operar através deles. Foi para isso que Nosso Senhor buscou preparar a eles e a nós com essas palavras. Uma pequena nota com respeito à palavra convencimento. O termo original convicto pode ser traduzido como convencer ou como julgar como culpado. Em algumas porções do texto as ideias são intercambiáveis. Em primeiro lugar, como dissemos, o Espírito Santo vem a nós para que por nós possa alcançar a outros. O Espírito é o Espírito daquele que é santo, o Deus Redentor. Quando Ele faz morada em nós, não muda sua natureza ou perde seu caráter divino. Ele ainda é o Espírito de Deus, batalhando com o homem e buscando sua libertação. Onde Ele não é impedido por ignorância ou egoísmo, Ele irradia de nossos corações. Seu templo para a obra que Ele fará no mundo. Ele nos torna desejosos e ousados para fazer a sua obra, testificar contra o pecado e a favor de Jesus, o Salvador do pecado. Ele o faz como o Espírito do Cristo crucificado e exaltado. Isaías disse, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi este mesmo Espírito, através de quem Cristo se ofereceu a Deus e através de quem Ele foi levantado de entre os mortos. O Espírito teria uma casa nos discípulos, assim como Ele teve em Cristo. E da mesma maneira que em Cristo o Espírito divino procuraria fazer sua obra divina, como uma luz a brilhar nas trevas, revelando, condenando e conquistando, e como o Espírito consumidor e o Espírito de julgamento, Ele é para o mundo o poder de convencimento e conversão. Não tanto diretamente do céu como o Espírito de Deus, mas como o Espírito Santo habitando na igreja. Em segundo lugar, o Espírito somente pode alcançar a outros através de nós, trazendo-nos primeiro a uma perfeita harmonia com Ele. Ele entra em nós para se tornar tão um conosco que se torna como uma disposição ou vida dentro de nós. Aí então, Sua obra em nós e através de nós para outros se torna idêntica à nossa obra. A aplicação desta verdade ao convencimento de pecado no mundo é de grande importância. As palavras de nosso Senhor são frequentemente aplicadas aos crentes com respeito ao contínuo convencimento de pecado que Ele opera dentro deles. Neste sentido, elas são plenamente aplicáveis. Esta obra do Espírito permanece por todo pano de fundo de sua obra santificadora e confortadora. É somente conforme Ele mantém viva a sensibilidade ao perigo e vergonha do pecado, que a alma será mantida numa posição de humildade perante Deus. Escondida em Jesus como estivera, como sua única segurança e força. Conforme o Espírito Santo revelar e comunicar a santa vida de Cristo ao ser interior, o resultado será um senso mais profundo da gravidade do pecado. Mas essas palavras significam ainda mais. Se o Espírito, através de nós, pelo nosso testemunho, seja por palavras ou pelo caminhar, irá convencer o mundo, Ele deve primeiro nos convencer do pecado do mundo. Ele deve primeiro nos dar o senso e visão da culpa da incredulidade e rejeição do Salvador pelo mundo. Devemos ver e perceber seus pecados como a causa, a prova e o fruto dessa rejeição, de tal forma que, em certa medida, sintamos e pensemos como Ele a respeito do pecado. Haverá, então, uma preparação interior para que o Espírito trabalhe através de nós. Uma unidade entre o nosso testemunho e o seu testemunho contra o pecado e para Deus. E somente isso irá convencer a consciência e julgar com um poder que vem do alto. Sabemos como é fácil, no poder da carne, julgar os outros, ver o cisco no olho de outro, enquanto ignoramos a trave do nosso. E se de fato estamos livres daquilo que condenamos dos outros, dizemos através de nosso ato, Eu sou melhor e mais santo que você. Ou, nós trabalhamos e testemunhamos no espírito errado e na nossa própria força. Ou, não temos sequer a coragem de trabalhar. É porque vemos o pecado e a pecaminosidade dos outros, sem a convicção que vem do Espírito Santo. Quando ele nos convence do pecado do mundo, a sua obra traz duas marcas. A primeira é um sacrifício do eu, em zelo por Deus e sua honra, combinado a uma profunda e real tristeza pela culpa. A segunda é uma fé firme e forte na possibilidade e poder de libertação. Vemos o pecado em sua terrível relação com o todo e vemos o todo na dupla luz da cruz. Vemos o pecado indizivelmente odiável em sua afronta contra Deus e seu poder sobre a alma enfraquecida. E vemos o pecado condenado, espiado, posto à parte e conquistado em Jesus. Aprendemos a olhar para o mundo como Deus o vê em sua santidade. Odeamos o pecado com ira infinita, mas amamos o pecador com o amor que enviou o seu filho. O filho dá a vida, destrói o pecado e liberta os seus cativos. Que Deus dê ao seu povo uma profunda e verdadeira convicção do pecado do mundo em sua rejeição a Cristo, como preparação para que o Espírito os use para convencer o mundo do pecado. Em terceiro lugar, para obter essa convicção do pecado, o crente deve não somente orar por ela, mas também ter toda a sua vida sob a liderança do Espírito Santo. Não podemos sequer declarar de forma diligente o bastante que os vários dons do Espírito dependem de sua habitação pessoal e supremacia na vida interior e da revelação de Cristo em nós, que deu a sua vida para ver o pecado destruído. Quando nosso Senhor proferiu aquelas palavras de significado inexaurível, Ele estará em vós. Ele abriu o segredo do poder do Espírito para ensinar, santificar e fortificar. O Espírito Santo é a vida de Deus. Ele entra e se torna a nossa vida. É desejável e necessário dirigir a atenção do crente para as várias operações do Espírito, para que este não negligencie ou perca nada por causa da falta de conhecimento. Da mesma forma, com cada nova visão daquilo que o Espírito pode fazer, devemos nos agarrar mais firmemente na verdade. Permita que sua vida esteja no Espírito, e sua bênção especial não será retida. Se você deseja ter esta profunda convicção espiritual do pecado, o senso da sua terrível realidade, poder e abundante pecaminosidade, de tal forma que esteja preparado para ser alguém através de quem o Espírito pode convencer pecadores, renda a sua vida completamente à autoridade do Espírito Santo. Permita que a ideia do maravilhoso mistério do Deus de habitação aquiete sua mente e coração em humilde temor e adoração. Renda o grande inimigo que se opõe a ele, a carne, a vida do eu, dia a dia a ele. Não se contente com almejar nada menos do que ser preenchido com o Espírito daquele que entregou a si mesmo a morte, para destruir o pecado. Colocando todo o seu ser e a atitude sob seu controle e inspiração, conforme a sua vida no Espírito se tornar saudável e forte, e sua visão espiritual revigorada, você verá mais claramente e sentirá mais aguçadamente o que é o pecado. Seus pensamentos e sentimentos serão os mesmos do Espírito Santo, repulsão pelo pecado, profunda fé na redenção de Cristo e profundo amor pelas almas que estão perdidas, você se tornará pronto para entregar a sua vida para libertá-las. E ele fará de você o instrumento adequado para a obra do Espírito de convencer o mundo do pecado. Há uma lição mais. Procuramos mostrar neste livro o caminho pelo qual tudo pode ser cheio do Espírito. Aqui está uma condição. Ele deve habitar em nós, como aquele que convence do pecado. Ofereça-se a ele para compreender, sentir e suportar os pecados daqueles que o cercam. Permita que os pecados do mundo sejam alvo de sua preocupação, tanto quanto os seus. Os pecados deles não desonram a Deus? Eles não são igualmente incluídos na provisão da redenção de Cristo? A habitação do Espírito em você não anseia para convencê-los? Assim como o Espírito Santo habitou no corpo e natureza de Jesus e era a fonte do que ele sentia, fazia e dizia. Também assim o Espírito agora habita nos crentes. O propósito pelo qual Cristo veio ao mundo e pelo qual o Espírito Santo batalha é que o pecado seja conquistado e seu poder reduzido a nada. Este é o propósito, o batismo do Espírito, e com fogo foi dado. Que nos crentes e através deles, ele convença o mundo do pecado e o liberte dele. Ponha-se em contato com os que lutam com o pecado. Encontre-os no amor e fé de Jesus Cristo como um servo e ajudador dos necessitados e abatidos. Entregue-se a mostrar a realidade da fé em Cristo, o poder de sua redenção e a obra do Espírito no mundo. Busque a plena experiência do Espírito de habitação com o propósito da obra do Pai através de você. Viva em unidade com outros crentes para trabalhar e orar, para que outros sejam salvos do pecado. É essa unidade e amor uns pelos outros que irá provar ao mundo que Cristo é real. O conforto e sucesso com os quais um homem vive e conduz seus negócios depende muito de ele ter provisão adequada para isso. Quando o Espírito Santo encontra em um crente todo o coração livre e rendido a ele, como um templo, ele pode fazer através dessa vida a sua grande obra. E seja seguro de que não há maneira mais certa de receber a plena medida do Espírito do que ser completamente rendido a ele. Permitir que a mente de Cristo esteja em nós. O que o Espírito foi nele, ele deseja ser em nós. O que era verdade a respeito dele deve ser, na mesma medida, verdade acerca de nós. Cristão, você deseja ser cheio de Espírito Santo e buscar um entendimento claro de Espírito Santo em você, convencendo o mundo do pecado? Se você se identifica plenamente com ele nisso, se ele vê que pode usá-lo para a sua glória, se você faz da obra dele a sua obra, você pode estar certo de que ele habitará ricamente e operará poderosamente em você. O propósito pelo qual Cristo veio foi destruir o pecado. A obra pela qual o Espírito Santo vem ao homem é persuadi-lo a deixar o pecado. O crente vive para se juntar à batalha contra o pecado e buscar a vontade de Deus. Sejamos um com Cristo e seu Espírito no testemunho deles contra o pecado. Uma demonstração da vida e do Espírito de Cristo terá seu efeito. A santidade e gozo, o amor e a obediência a Cristo convencerão o mundo do pecado e da incredulidade. Assim como a morte de Cristo, seu sacrifício pelo pecado foi a passagem para a sua glória no poder do Espírito. Assim também nossa experiência da habitação no Espírito se tornará a passagem para uma vida plena de poder e bênção em convencer o mundo do pecado. Senhor Jesus, é pela presença e poder do Espírito Santo no teu povo que o mundo é julgado e convencido de seu pecado, de rejeitar-te, e que os pecadores são trazidos do mundo para aceitar-te. É em homens e mulheres cheios do Espírito Santo, testificando no poder de um santo gozo daquilo que fizeste por ele, e é dada a prova de que tu estás de fato à destra de Deus. É num corpo de testemunhas vivas daquilo que fizeste por elas, que o mundo encontrará a irresistível convicção de seu pecado e culpa. Quão pouco o mundo tem visto disso! Glamamos a ti em profunda humildade, Senhor Jesus! Desperta a tua igreja para o conhecimento de seu chamado, para que cada crente possa provar ao mundo qual poder e bênção há na fé em ti. Deposita pesadamente o encargo pelo pecado do mundo nos corações do teu povo, para que eles vivam pela oportunidade de provar a tua presença no mundo. Afasta tudo o que te impede de manifestar teu poder salvador através de nós. Teu Espírito veio convencer e julgar o mundo do pecado. Ajuda-nos a juntar-nos a ele nesta obra. Amém! Atentemos ao sumário. Em primeiro lugar, o grande pecado do mundo é a incredulidade, rejeição de Cristo. Este é o Espírito do mundo. Um segundo esclarecimento. Cristo deixou o mundo e foi para o Pai. Nas ele deixou o seu povo cheio de seu Espírito e do poder de uma vida santa. Sua confissão dele, a quem devem suas vidas, trabalha para convencer o mundo do pecado. Que plenitude de rendição ao Espírito Santo é necessária. E em terceiro lugar, concluímos que o que é prometido é um derramamento tal do Espírito de Deus, que não somente se revelará na consciência dos discípulos, mas se tornará a substância como um fato inegável e maravilhoso para o mundo que o observa. Não é a coisa mais necessária que o Espírito de Deus seja de tal forma derramado no povo de Cristo, que outros sejam alertados de sua presença? E ainda um quarto esclarecimento. Para convencer o mundo da verdade e da cristandade, ele deve primeiro ser convencido de seu pecado. É o pecado que torna Cristo ininteligível. E para isso não são necessários muitos argumentos e evidências, mas a presença manifesta do Espírito Santo. Para isso há necessidade de oração contínua, unida e crédula, para que o Pai nos fortaleça com poder pelo seu Espírito, para sermos seus mensageiros no mundo. Amém. Amém.